Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Passando aqui para dar um breve depoimento a respeito dessa empresa a qual você está conhecendo, que é a do Terra. Bom, me chamo Leonardo Silveira, estou desenvolvendo esse projeto há um pouquinho, mais de dois anos, juntamente com a minha esposa, Cíntia Silveira, e nós começamos esse projeto na utilização dos óleos essenciais na aromaterapia em nossa casa, simplesmente para beneficiar, primeiramente, a nossa filha. Nós temos uma filha autista e o resultado já foi muito paquitante logo no início, e não somente o resultado nela, e o que nos surpreendeu foi o resultado na gente, né? Eu tinha muito problema com o sono, com a qualidade do sono, dormia muito mal, em específico o óleo de lavanda, ele me ajudou demais, assim, hoje eu não consigo viver sem, e a parte boa que é algo natural, não é algo sintético que vai nos fazer mal, e é algo que a gente também não queria utilizar na nossa filha, produtos sintéticos, produtos remédios paliativos que fossem fazer mal, e não somente isso. A do Terra hoje, além de nos beneficiar como uma qualidade de vida, ela vem nos proporcionando, e pode te proporcionar também, uma renda a mais, seja uma renda que você esteja buscando de mil, dois mil, três mil, ou até possibilidades maiores, e isso pode acontecer com você também. Por quê? Porque a do Terra existe um negócio por trás, existem as possibilidades de ganhos onde você poderá desenvolver em tempo parcial, se você já tem um trabalho, e você nas suas horas vagas, assim como eu, poderá desenvolver a do Terra, e ter flexibilidade de horário, poder fazer seu próprio horário, de repente, quem sabe, mais pra frente, até mesmo vir a desenvolver somente esse projeto, aqui não dá pra gente apresentar, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu tenho certeza absoluta que você vai buscar mais informações aqui mesmo dentro dessa página, e eu tenho certeza que você encontrará pessoas capacitadas pra estar te orientando, tá bom? Seja muito bem-vindo a essa empresa maravilhosa. Valeu!